E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é especial para quem produz vídeos para o YouTube ou até mesmo para quem deseja se tornar um YouTuber. Então se você está procurando aí boas opções de câmeras para gravar vídeos, nós da Paixão Câmeras separamos três excelentes opções que vão te ajudar muito na hora da escolha. E essas são câmeras DSLRs, aquelas profissionais que trocam de lente, que tem sistema diferenciado na parte de foco, bons resultados em pouca luz e qualidade de imagem profissional. Além da Sony e a Mi Roles A6300, que já gravam em 4K. E hoje a ideia é mostrar vantagens e diferenças de cada opção para que você possa escolher melhor a sua câmera para vídeo. Lembrando que no próximo vídeo a gente preparou a parte do menu, mostrar o passo a passo do menu para que você possa ver as principais funções de cada modelo. E a primeira câmera da nossa lista é a Nikon D5500, ela que tem recursos incríveis para gravação de vídeo. Lembrando que ela foi pontuada no site da XOMark com 84 pontos na pontuação geral do sensor. Isso faz com que ela tenha realmente uma qualidade de imagem excepcional. Lembrando que 84 pontos é uma pontuação muito boa para uma câmera profissional de entrada que fica muito próximo de uma top DX da Nikon A7200. A segunda vantagem da Nikon D5500 é que ela veio sem o filtro low pass, o que te garante entidade extra. O terceiro ponto, a terceira vantagem é que ela tem esse monitor articulado, que ajuda demais na questão da visualização em pontos de difícil acesso, além de ser um monitor touchscreen. Então você consegue tocar na tela e escolher o foco. A quarta vantagem é a questão de fazer vídeos em Full HD, em até 60 quadros para o segundo. Ideal para quem gosta de fazer aqueles vídeos lendo, tipo slow motion. Ela também tem um sistema de foco compatível com as lentes AFP, que deixa o foco muito mais rápido, silencioso e contínuo. E a segunda opção da nossa lista é a Canon T6i. Ela que conta com recursos bem importantes para gravação de vídeo. E uma das primeiras vantagens que a gente vai encontrar na Canon T6i é a questão de ter uma melhor distribuição de lentes no Brasil, do distribuidor, a própria Canon Brasil, e faz com que o custo fique um pouco mais acessível, fazendo com que você consiga realmente experimentar uma gama maior de objetivas da Canon. Outra vantagem da Canon T6i é a capacidade de fazer vídeos em Full HD, em até 30 quadros por segundo. Ela que também tem um sistema de foco bem aperfeiçoado, se você comparar com a T5i. A T6i agora tem 19 pontos de foco, a T5i contava apenas com 9 pontos de foco. Então a gente consegue ter um sistema de foco bem mais rápido, silencioso e contínuo. Para você que busca uma qualidade diferenciada e recursos mais completos para vídeo, tem a Mi Rolet Sony A6300, que já grava em HD 4K e Full HD em até 120 quadros por segundo, perfeita para a slow motion. Ela que possui ainda sistema de foco 4D, com até 425 pontos de autofoco, o ISO, que vai até 51.200, além de padrões de S-Log3, que permite maior latitude de exposição no sensor, além de ser muito mais compacta e leve. E é isso aí galera, essas foram as nossas 3 opções de boas câmeras para gravar vídeos para o YouTube. Lembrando que no próximo vídeo a gente preparou um vídeo especial, entra no menu dessas 3 câmeras, para que você possa ver o que tem de importante em cada modelo de câmera. Então, caso você tenha gostado do nosso vídeo, não deixa de dar o seu joinha, dar o seu like, de se inscrever também no nosso canal para acompanhar mais os nossos vídeos. E caso tenha surgido alguma dúvida, comente que a gente vai responder a todos vocês. Um abraço, tchau!